Fala, Manauara! Estou aqui no condomínio Metropolitan na sala de um apartamento no segundo andar são 131 metros quadrados varanda esta é a visão localizada aqui no bairro Adrianópolis mais um ângulo da sala no Metropolitan são apenas uma torre quatro unidades por andar esta unidade está com a cozinha ampliada na original esta parede é uma dependência de serviço aqui a área de serviço, patamar técnico mais um ângulo aqui da cozinha o banheiro de serviço a cozinha de novo gesso no teto são três dormitórios sendo um suíte lavabo que tem um espaço para fazer aqui um armário os quatro são isolados da sala este é o primeiro dormitório aqui temos o segundo dormitório aqui temos o segundo dormitório dormitório amplo banheiro social e aqui a suíte suíte plena suíte do casal em seguida o banheiro da suíte aqui atrás desta porta está a área do chuveiro aqui nós temos lazer piscina tem trilha para caminhada aqui tem um bosque é um bosque você pode caminhar dentro deste bosque são duas portarias dois acessos para ruas diferentes para melhores informações acesse o meu whatsapp ou leia a descrição do vídeo valeu o que é isso?